O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ai, meu Deus! Muito! Eu tô fazendo! Olha, o cara foi o tamanho do tipo! Olha, olha a impressão! Ai, meu Deus! Boa tarde, menino! Obrigado! Boa sorte pra ti também! Valeu! Ai, meu Deus! Vai ser um foguetão! Olha a lipo! Olha a lipo! Ok, vamos! Ahhhhh! Puta que pariu! Caralho, como é que eu tô acordado? Puta merda Caralho, muito bom, tá de boa Caralho, como é que eu tô acordado? Vamos pedir que desmaiou, vai Hoje eu não durmo Nossa, caralho Meu Deus Ai, meu Deus, hoje eu não durmo Ai, caralho, trato é trato, porra Hoje eu não durmo É punk Hoje eu não durmo Vamos de novo Ô pai Ô pai, vamos de novo Eu tô morrendo antes, já Eu tô morrendo antes, já Eu tô morrendo antes